Fala meu amigo, tudo bem? Entrando mais uma série de vídeos aqui no ar e dessa eu vou falar sobre o Shutcut excepcional, excelente editor de vídeos, completasso e gratuitasso e gratuitasso muito bom editor, inclusive essa primeira parte aqui da edição ela foi feita integralmente editada no Shutcut então como você está vendo aí, eu estou fazendo essa edição no Shutcut apresentando aqui os principais elementos de uma edição um pouquinho mais avançada do que você encontra normalmente na internet normalmente você encontra como usar o aplicativo mas eu vou além aqui, eu vou fazer, mostrar para você como é que você edita, como é que você faz esses vídeos que você acompanha aqui no meu canal mas aqui dentro do Shutcut dá para fazer coisas muito interessantes gostou, né? Muito bom, né? então agora deixa eu te mostrar aqui dentro do Shutcut essa edição básica que eu fiz para você ver as dimensões do que pode acontecer dentro desse excelente editor de vídeos então vamos lá meu amigo, deixa eu te mostrar aqui as dimensões do Shutcut como é que esse vídeo aqui, esse editor de vídeo me deixou bastante entusiasmado para utilizá-lo e fazer uma série de vídeos para você aprender a utilizar o Shutcut ele é parecido com o Premiere ele também tem muitas coisas do Sony Vegas ele tem muitas coisas do da Adventure Resolve e ele é melhor que o software que editores um pouco mais simples eu diria que ele é um software de edição profissional aqui por quê? vamos pensar o seguinte você viu a primeira parte do meu vídeo que foi feito aqui dentro do Shutcut então o que eu fiz aqui? usei três trilhas de áudio usei aqui um pedaço, uma trilhazinha de áudio um outro áudio aqui que fica embaixo, né? a gente chama de background, uma trilhazinha aqui onde que aparece esse gratuitaço eu troquei o som, coloquei uma outra música, né? e aqui no final, aqui, eu também coloquei só dei uma subida na música e aqui está uma música mais baixa uma outra coisa interessante aqui eu vou falar em outro vídeo lá, se não me engano no quarto vídeo, sobre filtros então os filtros, você pode usar filtros aqui direto, numa track inteira ou você pode usar em específico usar num texto, por exemplo esse filtro aqui tem texto, né? ele tem um nome, ele tem uma caixinha vermelha por trás ele tem uma série de elementos dentro desse filtro de texto que a gente chama eu vou te ensinar a fazer textos um pouquinho mais pra frente e ele é um pouquinho demorado mas aqui com a minha manha você vai fazer textos bem tranquilos aqui tem textos também, inclusive, com animação esse texto aqui, ó ele foi feito uma animação se eu pegar esse texto, ó e colocar ele aqui no quadro chave então você vai ver que ele tem uma certa animação aqui pra acontecer esse texto nesse formato aí fazendo esse efeito aqui o texto tá redondo, né? ele tá meio redondo aqui no início aí ele chega num determinado momento e ele fica certinho aqui, né? então isso é editar aqui dentro do shortcut uma coisa fundamental aqui nesse primeiro vídeo você tem aí as tuas trilhas, as tuas faixas, né? e daí você tem a tua agulha a agulha normalmente, normalmente as pessoas ensinam e aqui eu faço uma alternativa diferente normalmente você vai apertar aqui em cima perto dos números aqui então você vai mudando essa famosa agulha essa aqui é a referência dos cortes da onde que você tá com o teu vídeo e aí por aí vai eu aqui como já sou um editor bastante antigo e já tenho bastante anos de experiência talvez você não encontre essa informação aí nos tutoriais mas o que que é essa informação? eu normalmente coloco uma tracking aqui, ó uma tracking livre aqui lá em cima vou tirar ela aqui pra te mostrar de novo vou remover essa faixa, né? e vou acrescentar de novo se você não usa se você não usa você vai ter que fazer as navegações da agulha lá por cima mas também já aqui como já é dito há bastante tempo você pode também fazer a marcação das agulhas aqui por baixo você tá vendo aqui que você tem um espaço livre, né? então você pode apertar aqui, ó clicou aqui clicou aqui você já tá com a agulha aqui clicou aqui você já tá com a agulha aqui mas algumas pessoas eu principalmente como eu edito muito em outros editores o que que eu sempre faço? eu vou aqui em cima já tenho todas as minhas faixas prontas eu vou aqui e acrescento mais uma faixa de vídeo e daí necessariamente quando eu vou clicando lá por cima ó tô clicando aqui nessa, ó então eu clico aqui, por exemplo então o que que você vê? a agulha tá aqui então a agulha tá aqui eu não preciso ficar lá em cima cara, isso aí essa dica aí é matadora você não vai encontrar isso nos tutoriais aí de edição então eu tô te dando a dica você pode criar uma faixa sempre livre lá por cima pra você fazer os cliques pra você posicionar a tua agulha e você pode vir aqui embaixo por baixo aqui também uma outra coisa importante aqui também que eu gosto de apresentar pras pessoas é a respeito vou clicar aqui em qualquer lugar aqui das faixas vou clicar aqui, por exemplo não, vou clicar aqui aqui nessa faixa de cima que tá vazia aqui você tem que deixar centralizar o ponto de reprodução e role para reprodução cabeça para reprodução no zoom isso aqui é fundamental que você deixe essas duas coisas marcadas por quê? se você, por exemplo deixou, vamos ver aqui nesse ponto aqui aqui você tá vendo que tem um corte às vezes eu quero ampliar pra ver esse corte se tá tudo certinho se não tem um espaço sobrando e aí eu vou te mostrar um outro atalho já vou te mostrar você já fez aquela marcação e daí você vai aprender outros você tem que usar esses três atalhos que você tá vendo aí na tua tela zero do teclado o menos e o mais o que que é o menos? o que que é o menos aqui? ao menos você vai recolhendo a tua edição a tua timeline você recolhe você tá vendo aqui você teria que fazer aqui por cima recolhe mínimo fica pequenininho e aqui pro lado direito você deixa a tua timeline aqui toda estendida justamente pra você ver aqui num ponto específico você tá bem colado aqui digamos uma edição na outra mas aí você ficar lá clicando achando aqui a agulha clicar aqui não é uma boa então o que que eu digo pra você? você vai aí na teclinha menos opa menos ó menos ele vai diminuindo vai diminuindo aqui a timeline ou a digamos a ampliação da timeline aqui né você vai diminuindo no menos na tecla menos e na tecla mais você vai ampliando então eu não preciso ficar lá em cima clicando lá em cima arrastando aquilo lá porque que eu tô apresentando isso pra você? pra te dar agilidade na edição senão fica muito demorado e muito cansativo meu amigo e aqui a teclinha 0 pra que que serve a tecla 0 se você apertar a tecla 0 vou apertar aqui apertei a tecla 0 ela me mostra toda a timeline aqui eu não preciso ir lá ficar tiquiti 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 pra baixar aqui o ponto e quando eu estou aqui eu tô aqui nessa faixa e quando tá ligado esses dois controles aqui toda vez que eu vou ampliar aqui a tela ela vai ampliar justamente deixar centralizada a tua agulha então se eu dou mais aqui por exemplo eu dou mais aqui quando eu dou mais eu dou menos tô dando menos aqui apertando menos no meu controle aqui o que que ele faz ele vai recolhendo então isso aqui é fundamental meu amigo então voltando aqui deixa eu deixar em 0 aqui pra te mostrar os finalmentes aqui então eu tenho aqui como que eu montei esse vídeo eu tenho várias tracks eu tenho aqui três tracks de três faixas de áudio eu tenho aqui três faixas de vídeo e eu poderia colocar muito mais faixas aqui pra trabalhar dentro da da edição no chat então por isso que eu tô dizendo pra você que ele é um ele é um editor profissional você consegue fazer basicamente tudo o que você imagina aqui dentro de graça gratuito open source assista ao próximo vídeo que eu vou te dar mais orientações e mais dicas pra você editar de boa aqui de uma forma mais avançada dentro do chat cut de boa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma